Quebrei o teu prato Tranquei o meu corpo Bebi teu licor Afumei a sala Já fiz tua mala Os no corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso Acabou o lance tão morto Jogue a cópia das chaves Pode baixar a porta Que há pra não ter motivo Te pensar numa porta Fique junto dos teus Boa sorte Fique junto dos teus Fique junto dos teus A CIDADE NO BRASIL Por debaixo da plurta Que é pra não ter motivos Não te pensar numa volta Fique junto dos teus Boa sorte a Deus 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 Boa sorte a Deus